Seja onde for Marujada, fobando na cadência arritmada Pro meu boi, 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 boi caprichoso Não, não sei viver sem seu amor Meu boizinho de veludo, tua estrela me seduz Faz despertar minha emoção, minha paixão Nada me separa desse boi Nada me afasta de você Caprichoso 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 Nada me separa desse boi Nada me afasta de você Caprichoso 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 Meu amor Quero a magia azul na arena E teu xingado maravilhoso Quero abraçar meu povo Eu viro o grito da minha galera Vem dançar pra mim, caprichoso Vem dançar pra mim, caprichoso Não, não sei viver sem seu amor Meu boizinho de veludo, tua estrela me seduz Faz despertar minha emoção, minha paixão Nada me separa desse boi Nada me afasta de você Caprichoso 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 Nada me separa desse boi Nada me afasta de você Caprichoso 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 Meu amor Quero a magia azul na arena E teu xingado maravilhoso Quero abraçar meu povo Quero abraçar meu povo Eu viro o grito da minha galera Vem dançar pra mim, caprichoso Xinga, colopia, pazeia, balaceia Vem dançar pra mim, caprichoso Vem dançar pra mim, caprichoso 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 Aлоia Deja A petei Cine